Música Meu querido e ilustre professor Ayres Barreto, presidente do Instituto Geraldo Taliba e IDEP, meu querido presidente da mesa, professor Evaldinho de Oliveira Rocha, meus queridos amigos e professores, Eurico, Tacho, Estevam, José Eduardo, eu me sinto muito, muito, muito feliz e agradeço em nome do presidente Ayres e toda a comissão organizadora de, mais uma vez, ser convidado a poder discutir com os senhores, a poder tratar de assuntos relevantes do direito tributário com os senhores. Mas confesso que me sinto muito, muito, muito feliz, especialmente feliz hoje, porque se eu me sinto próximo do professor Geraldo Taliba, a cada vez que eu piso nesse solo, a cada vez que eu piso nesse evento, seja como aluno, seja como participante de palestrante, hoje a minha emoção é ainda maior, ao poder participar dessa homenagem ao professor Ayres e ao poder rever o meu mestre, botá-lo conosco, pronto para nos dar as suas excelentes lições. Faço sim, professor Ayres, parte dessa tropa de elite que tem o senhor como mestre maior, ao lado de Geraldo Taliba, Paulo de Barros Carvalho, esse triunvirato que deixou tantas crias. E tenha certeza que todas essas crias têm amor pelo senhor e pelo seu filho, que, como disse o nosso mestre Eurico, tem muito mais do senhor do que só o jeito de andar. E nós gostamos de tudo ou mais que ele tem também. Eu tenho esse tempo para falar para os senhores, poderia ficar aqui homenageando meus mestres o tempo todo, mas vou entrar no meu tema, contendo a emoção e dizendo que realmente aqui fico mais confortável, porque fica claro para mim a mesa dos professores, a mesa dos mestres, e o professor Valdir deixou claro o porquê de ser convidado, ele está presidindo, nós somos amigos, falou até que eu sou simpático, deixou de falar que efetivamente eu sou aluno de todos na mesa. O ICMS na importação e a questão da sujeição passiva, ou até melhor, da sujeição ativa, porque o que nós estamos vendo é a briga dos estados para saber quem pode arrecadar essas fortunas oriundas das importações. A globalização, o momento excelente da economia brasileira, faz com que a cada ano o volume das importações aumente muito. Então, obviamente, isso se torna não só de interesse dos estados, ou melhor, de interesse dos estados. O que a gente assiste no Brasil é que toda vez que há interesse dos estados, há conflitos tributários, há nitidamente a briga por poder e há atropelos da Constituição Federal, lamentavelmente. Aliás, a própria história do ICMS na importação configura um atropelo. Os senhores se lembram que a Constituição de 88 trouxe essa nova incidência? Já ampliando também, parabéns, num primeiro momento deixando dúvidas se todos teriam que pagar, pessoa física, se todas as pessoas jurídicas, o Supremo veio e pacificou. Isso não. Essa é mais uma incidência do ICMS, sob a sigla ICMS, mas é uma incidência diferente das demais. Ela não é idêntica à circulação de mercadoria, ela é diferente da prestação de serviços. ela decorre de um outro fato gerador, ela decorre do fato de alguém trazer mercadorias ou bens para inserir no ciclo econômico brasileiro. E como ela é uma das incidências do ICMS, obrigatoriamente ela se submete aos princípios do ICMS. E esse auditório teve o privilégio de ouvir as palestras de manhã sobre princípios, com a força dada pelos professores no sentido de mostrar que realmente a amplitude dos princípios, a força, a carga dos princípios, não pode ser afrontada. Não cumulatividade, no nosso entender, é um princípio específico do ICMS. No nosso modo de ver, por ser um princípio específico, assim como a progressividade no imposto sobre a renda, a seletividade no IPI, embora não componham a regra matriz, a ordem constitucional ao outorgar competência aos Estados e ao Distrito Federal diz, você pode instituir o ICMS. Aliás, com relação ao ICMS, você deve instituir o ICMS, porém ele será sempre não cumulativo. Foi exatamente por conta disso que as outras incidências do ICMS passaram a ser não cumulativos. Assim, a importação não poderia ser diferente. E o Supremo não hesitou. Sumulou a questão, dizendo que não incide ICMS na importação, nas importações feitas por pessoas físicas e pessoas jurídicas não contribuídas. A triste história do Brasil é que os Estados se uniram, ah é, perdemos no Supremo? Ah, o que interessa a opinião do Supremo? Nós vamos fazer mais uma emenda constitucional e vamos colocar isso na Constituição, vamos mudar a Constituição. E não é novidade, isso é triste no Brasil, o desrespeito à posição do Supremo pelo Legislativo. Foi assim com o pedágio. Como que o pedágio foi inserido na Constituição? Taxa de iluminação pública, ah, como taxa não pode ter importância, vamos jogar como contribuição. O ICMS na importação é um triste fruto deste movimento de desrespeito do Poder Legislativo dos entes tributantes com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal e, em última instância, com relação à Constituição, querendo alterá-la e mudando a inteligência do sistema. Com a vinda da emenda 33, os Estados ficaram muito felizes entendendo que tinham resolvido a questão. A discussão continua, porque, como de costume, essa alteração, esse acréscimo, essa mudança, foi feita em dezembro, foi feita às pressas. E, pela redação que existe hoje, é plenamente possível se dizer que é impossível cumprir por não contribuintes a não-cumulatividade. Esse seria o primeiro argumento que está sendo questionado e há decisões nesse sentido. Há o segundo argumento. Ora, se essa emenda é constitucional, que imposto ela criou? Como é que é esse novo ICMS na importação? Ele atinge qualquer pessoa, qualquer bem, bem, mercadoria, independente da destinação? Senhores, esse imposto já existe. É o imposto de importação federal. E a Constituição, ao ter o sistema fechado, lá na competência residual, diz que é a União que tem competência residual, não os Estados. Diz mais, que para criar um novo tributo, teria que vir para o lei complementar, um novo imposto. Mas diz obrigatoriamente que se esses novos impostos, que podem ser criados pela competência residual, não podem ter mesmo um fato gerador e base de cálculo de outro imposto existente. E coincide integralmente com o imposto de importação federal. Mais que isso, admitindo a constitucionalidade dessa emenda, vejam que a redação, não a parte grifada, mas ao dizer mercadorias importadas do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Pelo próprio português, veja, maravilha, porque facilita a vida de todo mundo, inclusive de quem tiver, ainda não tiver direito tributário na faculdade. Porque, se pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, tem que ser contribuinte. contribuinte não habitual é diferente de não contribuinte. Portanto, embora fique óbvio que a vontade do legislador tenha sido de criar uma nova incidência que atingisse qualquer bem, qualquer mercadoria, qualquer pessoa e qualquer importação, isso ficou no desejo dos Estados, na vontade dos legisladores. E que, como nós sabemos, é problema dos psiquiatras deles. Nós temos que estar preocupados aqui com o que está na Constituição. E o que está na Constituição, mesmo considerando constitucional, é que só pode ser cobrado SMS de quem? É contribuinte. E vem o questionamento, olha, mas fala pessoa física ou jurídica? Sim, porque, segundo os próprios Estados, existe pessoa física contribuinte, com produtores rurais, com firmas individuais. A interpretação se fecha. Mais que isso, essa emenda foi do começo de dezembro, ou da primeira dezena de dezembro, ou, se não me engano, dia 11 de dezembro. São Paulo, por exemplo, que é conhecido pela alta eficiência legislativa, rapidez com que a Assembleia cuida dos interesses da população, em dez dias já publicou uma lei, nos mesmos termos da emenda constitucional, dizendo que podia cobrar tributar todo mundo. Acontece, meus caros, que os 146 e 155 da Constituição não foram cumpridos, porque a lei complementar não foi alterada. a lei complementar só foi alterada pela 114, a 8796, foi alterada pela 114 em 2002. E até hoje São Paulo não legislou novamente. Obviamente, a vinda da lei complementar não validou a legislação anterior. Portanto, mesmo que constitucional fosse, que pudesse se cobrar de quem não é contribuinte, no Estado de São Paulo não é possível, assim como outros estados, o Rio Grande do Sul, alguns outros estados. O Supremo está decidindo se efetivamente após a emenda quem não é contribuinte pode pagar. Me surpreende muito ter tanta dúvida para decidir isso. E o exercício que eu costumo sugerir é tirem a questão do ICMS e imaginem a vinda de uma emenda que dissesse olha, você não tem imóvel urbano, mas vai pagar IPTU. Ou uma emenda que dissesse olha, você não tem veículo, mas vai pagar IPVA. porque o que está dizendo essa emenda é você não é contribuinte semestre, mas vai pagar. E se fica em dúvida se é possível um texto desse. O próprio Supremo Tribunal Federal que não hesita com relação ao IPI a dizer que não pode cobrar, diz que não é contribuinte pela não cumulatividade. Então, o que eu espero de verdade é coerência do Supremo Tribunal Federal desse andamento. Mas quando parecia que a briga se focava nisso, ou basicamente nisso, nesse primeiro passo, vem esse segundo momento dizer, bom, mas qual Estado? O volume das importações está aumentando muito. E começaram a vir as legislações não só estaduais, mas também federais e a própria legislação complementar cuidando da matéria, tentando definir o que a Constituição no nosso sentir diz claramente que cabe o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria bem o serviço. Importante frisar, a Constituição não diz em momento algum destinatário final. Importante frisar, esse dispositivo da Constituição não está falando de circulação de mercadoria nem de prestação de serviço, está falando de importação. Portanto, o destinatário que o Constituinte está dizendo é o destinatário da importação. e não o destinatário de quem o seguinte, uma vez feita a importação, esse bem pode ser vendido, às vezes certamente foi importado para ser vendido e pode ter sido importado para ser vendido, para ser colocado no comércio, a pedido de um cliente do importador. Isso não muda a relação jurídica tributária de importação. Aliás, essa é uma outra relação jurídica atingida pelo ICMS de circulação de mercadoria. Tanto é assim, meus caros, que no caso de uma importação feita por encomenda, por um pedido de um cliente do importador, o importador faz a importação, traz, paga, faz a importação em seu nome e na hora de mandar para o seu cliente, o seu cliente desiste da compra desse produto no Brasil. Em termos práticos, todos os estados iam se alvoroçar e dizer, olha, se o importador está no estado de São Paulo, está no estado A, tinha um contrato com uma empresa em outro estado, no estado B, mas importou ela mesmo pelo seu estado, pelo seu estado A, recolheu o ICMS de importação e depois vendeu para a empresa que tinha encomendado, mas vendeu, porque ela trouxe, ela recolheu, esse é o nome. Todos os estados hoje, todos, sem exceção, vão dizer, não, aquele ICMS de importação, se o comprador do importador está aqui no meu estado, é meu. O que me choca, o que me revolta, é que esses mesmos estados, nas suas legislações, dizem o seguinte, negativo, se a importação foi feita por importador aqui no meu estado e ela mandar para outro, são duas operações diferentes e o ICMS de importação é minha. Nós estamos diante de uma situação não só de clareza constitucional, no meu entender, porque é destinatário da importação e não da venda pós-importação, é a questão de aplicação constitucional, inclusive do princípio da moralidade da administração. porque todos os estados têm legislação no mesmo sentido, é ver essa guerra entre os estados, esse desrespeito constitucional dos estados tendo na mira o contribuinte que pratica ato jurídico perfeito. Que pratica ato jurídico perfeito. Se nós avançarmos para o texto da lei complementar, é impressionante, a 8796 teoricamente veio para resolver os problemas do ICMS. É um imposto de alcance nacional a todos os estados, uma federação, vamos resolver, é uma lei espetacular toda vez que eles resolvem melhorar o ICMS, porque a lei complementar diz efetivamente que será o estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Impressionante a vontade do Congresso Nacional de virar constituinte originário, porque se alguém me mostrar onde o constituinte fala em entrada física, e todos os meus professores aqui da mesa insistiram nas primeiras aulas e até hoje nas últimas aulas que assisto deles que a lei complementar só pode, só pode aclarar o que a Constituição já disse e não alterar. Portanto, nitidamente inconstitucional e nitidamente traz uma confusão ao intérprete, ao aplicador, mas, no meu modo de ver, facilimamente superado pelo fato da hierarquia constitucional. E vejam, eu fiz questão até de trazer o artigo 20 para mostrar o quanto a lei complementar é contraditória com ela mesma, porque no artigo 20 ela reconhece que é indiferente a questão da entrada real ou simbólica, porque nós sabemos que o ICMS incide sobre a operação jurídica, sobre a transferência de titularidade, e não sobre a circulação física. Então, vejam que a própria lei é incoerente com ela mesma. Aí nós caímos na questão da sujeição passiva em função dos formatos de importação, essa discussão se seria possível efetivamente portarias definirem também, correndo o risco de estarem alterando o comando constitucional. A importação direta ninguém questiona. Se eu estou importando para a minha empresa, a minha empresa, no meu estado, onde eu faço o desembaraço, não tem dúvida quem é o estado de competência. É o estado onde está a minha sede. A questão começa em saber, olha, se eu importar, naquele exemplo que eu disse, pelo meu estado, mas depois vender para o meu cliente que está em outro estado, ou se eu mesmo importar, mas o desembaraço for feito em outro estado. Sendo eu o importador. É óbvio, para mim, me parece absolutamente óbvio que a Constituição não deixa dúvida. Quem é o destinatário da importação? A minha empresa. Ela importou. o desembaraço à entrada física é absolutamente irrelevante. Segundo quem? A Constituição Federal. Segundo a Constituição Federal. Tudo que for desenhado sobre importação, ICMS na importação, tem que seguir esse paradigma, esse arquétipo desenhado. Faz diferença a questão da importação, da chamada importação por conta e ordem e da importação por encomenda? Eu trouxe um quadro para tentar falar um pouquinho sobre isso, porque, obviamente, está ligado ao tema. Na situação da importação por conta e ordem, a chamada trading, ela é apenas uma prestadora de serviços, praticamente fazendo serviços de um despachante aduaneiro. Inclusive, quem vai pagar pela mercadoria comprada ou pelo bem comprado sou eu, o importador. Agora, todos aqueles serviços paralelos para que a importação ocorra são feitos por uma trading. o câmbio é fechado pelo comprador, não pela trade, que continua naquela, é mero serviços para que se possibilite a importação para o adquirente, para o importador. nessa hipótese, sendo real, sendo feita de verdade neste formato, comprovadamente neste formato, na pionial fica também absolutamente tranquilo, que a trading pode estar em qualquer estado do Brasil. O que interessa é onde estará o real adquirente, porque é ele o importador. Na verdade, vejam, a trade está trazendo, e o que ela fará será trazer uma mercadoria que eu comprei. Ela está trazendo a minha mercadoria. Diferentemente na chamada importação por encomenda, aonde a trading compra uma mercadoria para revender no Brasil para uma empresa que tem interesse de comprar, para revender, de comprar para o seu bem. O que é importante frisar é que, neste caso, efetivamente, a trading é a importadora. Ela está trazendo em seu nome para ela em função, e sim, de um negócio civil, civil com outra empresa. Mas, o contribuinte importador, o comprador da mercadoria, e, portanto, o importador, neste caso, neste desenho, é a trading. Portanto, só pode ser sujeito ativo o estado de onde estiver localizada a trading. Pouco importa a operação seguinte em termos de ICMS na importação, porque a operação seguinte é uma operação de circulação de mercadoria de produtos nacionais. É aí a importância de se destacar que, efetivamente, são duas incidências diferentes. volto a trazer para o raciocínio dos senhores a hipótese da trading trazer, em função de uma relação civil com outra empresa, a mercadoria chegar ao Brasil, ela quitou, se creditou, é a contribuinte, e a hora que vai entregar para o seu cliente aqui, que encomendou essa mercadoria, o cliente desiste da compra. Recinde o contrato. Eu pergunto, isso muda a competência do Estado onde está a trade com relação ao ICMS e importação? O exercício que eu proponho é exatamente esse, querendo demonstrar que a relação de encomenda é uma relação cível, posterior, numa relação seguinte à da importação. No momento da importação, interessa ver quem é o importador, o que o Supremo efetivamente tem que pedir, quem é o destinatário. E me parece que a linha dada, obviamente que a instrução não pode alterar a Constituição, a lei complementar não pode alterar, mas me parece que a linha dada pelas instruções transcritas aí no PowerPoint, são plenamente possíveis de se encaixar ao comando constitucional. Em absolutamente nada, mudam a regra de que destinatário é o importador, uma vez obedecidas essas situações. Agora, volto a dizer, o relevante aqui, o relevante aqui é analisar as hipóteses do fato gerador de importação. E o fato gerador de importação é trazer mercadoria para ingressar economicamente nas atividades brasileiras, no ciclo econômico brasileiro. Trazer com esse espírito é mais uma incidência debaixo do ICMS, não é meramente trazer, é trazer para colocar no ciclo. portanto, o aspecto pessoal é a entrada no estabelecimento do importador. Entrada física? Obviamente que não. A entrada jurídica. E me parece, portanto, que nós estamos diante de uma situação que não justifica tanta briga. Felizmente, o Supremo, como diz esse acordo do que os senhores estão vendo no PowerPoint, tem caminhado nesse sentido. O problema é que, às vezes, a gente percebe alguns ministros utilizando o termo destinatário para dizer que é o destinatário final. Se for destinatário final, meus caros, é muito claro, nós temos que cobrar do contribuinte fato, porque tudo no ICMS vai chegar nele. O que não dá é para mudar a operação. O que não dá é para mudar o perfil de quem é o importador. Então, o que nós esperamos é que o Supremo se mantenha nessa linha que vem como nesse acordo, dizendo que o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. Esse foi relatado pelo ministro Ayres Brito. Aí eu destaco um voto onde ele disse que efetivamente não se confunde esse material vai ficar à disposição dos senhores em função do tempo. E também uma decisão mais recente para que eu possa finalizar demonstrando que nas operações das quais resulta a importação de bens do exterior ou o imposto sobre circulação de mercadorias é devido ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico do bem. Pouco importante se o desembaraço ocorreu por meio do ente federativo diverso. Então me parece analisando o direito positivo analisando a jurisprudência do Supremo que o Supremo vem caminhando muito bem. O que não pode o Supremo ter dúvida é como ela faz como o próprio ministro que dá essa explicação no voto vejam a emenda sujeito ativo estado em que localizado o destinatário jurídico ou estado em que localizado o destinatário final da operação. Pronto. Propiciou a confusão de novo. É destinatário jurídico ou é o destinatário final da operação? Dentro da linha que eu defendo não há margem para dúvida porque destinatário final da operação de importação continua sendo importador. Continua sendo importador. Portanto, meus caros me parece que mais uma vez nós estamos diante de uma briga aonde a dificuldade jurídica não é grande longe disso. A dificuldade vai ser efetivamente o poder judiciário e o Supremo ter força para aplicar a constituição e tentar impedir mais essa gula mais esse atropelo que vem sofrendo por conta da fome de arrecadação dos estados. A constituição é clara se trata de outra incidência e só pode ser sujeito ativo deste imposto o estado onde estiver o importador independente do formato da importação. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado. 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 Obrigado.